Música Coronavírus já deixou mais de 360 mortos e mais de 17 mil infectados. Governo vai buscar brasileiros que estão na China. Brasil se destaca em mercado de startups. Quase um terço do que o consumidor paga de energia de encargos e tributos. Milhões de usuários de smartphones perderam o seu WhatsApp. Doação de pele ainda é tabu para muitas pessoas. Improvisar na medicação pode piorar a saúde dos animais de estimação. Indígenas protestam contra a derrubada de árvores em São Paulo. É agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Começamos esta edição destacando o vírus que está causando pânico em todo o mundo. A Bélgica confirmou seu primeiro caso de coronavírus nesta terça-feira. Um cidadão belga que retornou da China. No domingo, dia 2, de acordo com a Agência de Saúde do país europeu, há ainda ao menos nove casos suspeitos da doença. O coronavírus já deixou mais de 360 mortos e mais de 17 mil infectados. A boa notícia é de que o número de pessoas curadas na China supera o de vítimas. As bolsas de valores na China perderam mais de 400 bilhões de dólares no valor das ações na reabertura dos mercados financeiros após o final do feriado estendido do ano novo lunar. O Banco Central chinês afirmou que o impacto é temporário e que poderá aumentar o apoio monetário, diminuindo custos de empréstimos para as empresas afetadas com a crise. Desde o surgimento da epidemia, em dezembro, o número de vítimas fatais do vírus que surgiu na cidade de Wuhan chegou a 361, só na China, com 17.205 pessoas infectadas, além de 171 casos reportados em mais de 20 países. As autoridades de saúde chinesas afirmam que a notícia positiva é que 328 pessoas já foram curadas, número que supera o de vítimas fatais. Para tratar os doentes, a China entrega hoje o primeiro de dois hospitais pré-fabricados construídos em dez dias. Wuhan e outras províncias permanecem virtualmente interditadas. E com o isolamento, oito aviões militares de transporte chegaram a Wuhan com suprimentos médicos para o tratamento das vítimas. O governo russo afirmou que poderá deportar estrangeiros infectados e o primeiro-ministro da Austrália anunciou que deve negar a entrada de estrangeiros vindos da China. Mesmo a medida adotada pela Nova Zelândia. Serviços de saúde dos Estados Unidos anunciaram 11 casos do vírus no país, declarando que cidadãos norte-americanos que estiveram na China nos últimos 14 dias não poderão entrar no país. E os que entrarem devem ficar em quarentena. Em aeroportos de todo o mundo estão sendo tomadas medidas para evitar a contaminação e a disseminação do vírus, que ainda provoca grande impacto nas economias como o Japão. O país prevê um impacto de ao menos 2 bilhões de dólares se a epidemia continuar e poderá afetar até as Olimpíadas e os Jogos Paralímpicos no mês de julho. O Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina, está intensificando medidas sanitárias preventivas para evitar a entrada do coronavírus. No terminal de passageiros do Porto de Santos, todos os funcionários trabalham com máscaras, uma medida de prevenção sugerida pela Anvisa. Quando eu cheguei, eles falaram que era para colocar, eu fui lá e coloquei. A cada 30 minutos, todos os ambientes passam por limpeza. Nós adotamos essa medida desde ontem e também intensificamos toda a parte de limpeza, desinfecção. Distribuímos álcool gel na entrada do embarque, na entrada do check-in, na entrada do scanner. Os portos de todo o país estão em alerta, desde que os primeiros casos de coronavírus foram confirmados na China. Cartazes em três idiomas, português, inglês e mandarim, com orientações da Organização Mundial da Saúde de como se prevenir, foram fixados em ambientes frequentados por tripulantes e passageiros. A gente está preocupado, sim, né? Muito. Eu cheguei aqui, veio o povo tudo de máscara, eu fiquei morrendo de medo. Falei, mas não vou voltar. Eu vou em frente, vamos ter cuidado, vamos aí ver as informações, né? A área do Porto de Santos é de responsabilidade da Anvisa. Se tiver algum caso suspeito, ela será responsável por notificar o município, que nesse caso entra como um agente de apoio. Caso haja, de fato, algum caso com algum tipo de sintoma no porto, em alguma embarcação, nós iremos promover o isolamento desse paciente como primeira medida e principal medida. E, claro, a partir do isolamento, os exames para que tenha aí, de fato, o que a gente espera que não aconteça, é a constatação do vírus. Se houver, aí teremos o devido encaminhamento clínico, o devido encaminhamento médico. Ainda segundo o secretário de Saúde do município de Santos, a maior preocupação está nos navios de cargas vindos do Oriente. Como o tempo médio de viagem entre China e Brasil é de 30 dias, acredita ser suficiente para saber se um tripulante estará ou não infectado. A pessoa vai ter algum nível de manifestação inicial ainda na embarcação, ainda no navio. Então, do ponto de vista de saúde pública, isso é positivo, porque a gente consegue, de certa forma, já perceber isso e promover o isolamento desse, então, paciente. O que não acontece, por exemplo, quando vem um avião. E ainda falando deste assunto, o governo federal vai buscar os brasileiros que estão em Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto do coronavírus. Porém, ainda não há um prazo para esta ação. Em nota conjunta ontem, os Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa comunicaram que os brasileiros em Wuhan que desejassem voltar ao Brasil seriam repatriados. Na semana passada, o governo federal tinha descartado a viagem, mas recuou depois que os brasileiros que vivem na cidade chinesa gravaram vídeos com apelos para voltar. Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan, escrevemos esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país. A mudança de posição se deve também à postura de outros países que estão retirando seus cidadãos. Numa reunião hoje em Brasília, seriam acertados os detalhes para a viagem. Os viajantes serão mantidos em quarentena na chegada. Aqui no Brasil, 16 casos suspeitos do novo coronavírus são monitorados. Oito em São Paulo, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, um no Paraná e um no Ceará. O Ministério da Saúde vai atualizar o número de casos suspeitos todos os dias através da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde, IVS. O acesso é público. A seguir, Brasil se destaca em mercados de startups. Quase um terço do que o consumidor paga de energia é de encargos e tributos. Milhões de usuários de smartphones perderam o seu WhatsApp. Nós voltamos já. Música Música Música